Finalmente começou uma das melhores épocas do ano, para os países que tem neve. Por que aqui tá um forno de tão quente, nem a chuva tá ajudando? E agora toda vez que eu abrir o Wild vai ter neve no Lognin? Por que a Turbo Rocket deixa tudo temático e só tira quando vem o próximo feriado? Parece alguém que eu conheço. Quieto Power. Enfim, Feliz Natal a todos e ótimo ano novo. Agora vamos ver o que essa atualização trouxe, começando pelo oceano e sua representante, Umbra. Por sorte, é apenas no mundo terrestre que o tema natalino chegou, pois no oceano não temos neve no menu. Seguindo com o que veio de novo. Para membros do Wild Club, skins e ações para o golfinho e foca. Alguém por favor corrige esse nome. Não temos pinheiros de natal no oceano mas temos uma nova estrela. Uma tartaruga marinha, como animal jogável. Suas skins podem facilmente ser encontradas na vida real, e mesmo sendo uma novata já tem um nome. Conheçam Tamar, sim o nome da minha tartaruga é Tamar. Não tenho a reclamar da qualidade gráfica dos oceanos, as skins são como as anteriores bem feitas, e movimentação fluida. Infelizmente não há uma jogabilidade diferente com a tartaruga. Tartarugas são animais que tem que sair da água para por seus ovos, e depois de nascer os filhotes devem ir até o mar. Seria interessante isso ser retratado, ao menos com uma cena, estilo as histórias no mundo terrestre. Mas isso terá que ficar na imaginação. Bem, depois das festas de fim de ano terei muito o que trabalhar nos oceanos do Wild. Tenham um feliz natal e ano novo. Mal é a sua vez. No Wild World é onde as novidades chegaram realmente. Novas ações para as transformações. E eu achando que as transformações tinham sido esquecidas, a cada atualização a Turbo me lembra que elas existem. Eu acho que tá bugada a ação do rinoceronte, provavelmente era pra ele rolar no chão, em vez disso, isso acontece. Um novo pet, um canguru. Olha que coisa fofa. Só não é mais fofa que a nossa canguru. Power tá certo, lembram que chegou o canguru no Wild na última atualização, bem a nossa canguru ainda é filhote, precisa ficar no colo de alguém o tempo todo. E é a coisa mais fofa deste universo. Ainda vai demorar pra ela aparecer pra vocês, mas logo logo vão a conhecer. O nome dela é, Panesa Dune. Ou Pane pra encurtar. Antes que perguntem, esse nome está escrito em, Lunan, a mesma língua que era meu nome antes de eu mudar para Maligna. E a mesma língua do nome da Umbra e do Strider. Os nomes Lunan tem a fama de serem longos, complicados, e com significados lindos por trás. Um dia eu conto o que esses nomes significam. Seguindo, para assinantes do Wild Club, os poucos que ainda restam, uma nova denha australiana. Que eu só não compro porque não quero ir à falência, Umbra já vai precisar de diamantes pro oceano. Para o Gorila, novas pinturas e chapéus, olha bonitinho. Mas a Terk não é muito fã. O canguru ganhou novas ações. Turbo Rocket assistindo muitos documentários de vida selvagem. Tão fazendo bem o dever de casa. E é claro, oitava temporada do Wild Pass. Raposa, Gorila e Canguru, ganharam skins e acessórios únicos. A raposa virou um cão manchado. O pet exclusivo é um dingo. Parece muito com um Akita, sim parece mas faz parte. Nem pense em pegar esse pés maligna, você sabe que o Soren tem problema com cachorros. Power, você sabe que eu não tenho dinheiro pra pés nem se eu quisesse. Além de diamantes, tintas e tudo mais que vem de costume. Bem essa foi a atualização. E este, muito provavelmente é o último vídeo desse ano, 2023 foi um ano com muitas mudanças, evoluções, novas conquistas, tivemos nossos problemas no caminho mas essa jornada está acabando. E uma nova irá começar, 2024 será iniciada a fase 5 do canal, e com ela muitas mudanças, apenas uma coisa não irá mudar. O carinho que tenho por todos que estão aqui, todas as mais de 20 personalidades que compõem esse canal, e aos mais de 41 mil que acompanham tudo isso. Eu sou Mal, a maligna mística. E falo por todos quando desejo um feliz Natal e próspero ano novo. Obrigada por tudo e eu vejo vocês logo. My dear old friend's family, it's time to say goodbye. Let's pray to God and have a faith We will meet again soon My dear old friend's family It's time to say goodbye